Luiz Ucho, aqui ao meu lado o Pado Adalplit vai passar algumas orientações pra gente pra você que tá pensando em se divertir nesse carnaval é bom ficar atento, né, pra você que tá com celular, documentação pra você que tá pensando em fazer um BO, de repente se você precisar, né, durante esses dias de carnaval falar aqui com o Pado que vai passar essas orientações Pado, explica pra gente a melhor maneira pra quem vai sair de casa pra se divertir que tá levando celular, documentos Isso, algumas dicas vão pra os foliões se precaverem, né Então vai levar, tenta trazer toda a parte de celular, documentos deixa tudo na parte da frente do corpo, ficar o mais acessível possível então você conseguir tá ali sempre verificando, né se o seu celular, o documento, lembrando que o documento leva sempre a cópia ou então se for levar o celular, baixa lá o aplicativo do RG Digital que aqui é a Lagos, que a partir de 2019 já vem funcionando então você consegue ter esse seu RG Digital ou a habilitação também digital no celular que também serve como comprovante da sua identificação Outra dica que a gente dá também, vai descer com o celular ou até pra outras ocasiões lembra de fazer o cadastro no site do alertacelular.al.gov.br então lá você consegue, se caso futuramente você perca, tenha seu celular furtado ou roubado você consegue, através do boleto de decorrência, informar ali, mudar o status do aparelho celular como furto, roubo ou extravio. Então você consegue aí ajudar a polícia a identificar em futuras abordagens que aquele aparelho ali foi furtado, roubado ou extraviado então consegue estar devolvendo ao proprietário de forma mais rápida possível, né Outra forma também de você fazer o boletim de ocorrência você pode fazer na central de flagrantes, que nesse período carnavalês que está funcionando 24 horas ou nas duas bases da Alplit, tanto a da Ponta Verde quanto a do Posto 7 então ali 24 horas tem os policiais lá da Alplit e estarão fazendo os boletins de ocorrência uma dúvida também que o pessoal tem é qual o momento que você deve fazer a partir de que momento você pode fazer o boletim de ocorrência então a partir do momento que você já deu fé que seu objeto ou seu documento foi perdido então você procura uma dessas unidades ou a central de flagrantes ou as unidades da Alplit lá embaixo ou outra forma também que você consegue fazer é acessando o site da Polícia Civil que é o pc.al.gov.br e lá vai ter um link para a delegacia virtual que você consegue registrar também esse boletim de ocorrência para perda de documentos, para perda de celular também ou furto de celular ou roubo, então você consegue também e alguns outros crimes também que você consegue acessar através da delegacia virtual Ok, obrigado pelas informações, está aí dicas importantes para você que está curtindo o carnaval vai sair nesse último dia de carnaval também fique atento, Luiz Uchoa Obrigado! Obrigado! e aí bem o mesmo que a gente vai subir e aí e aí